Cosmética avançada a resultados alcançados. Valorizando a beleza com qualidade e tecnologia. Hoje o nosso programa Pele Mais Bonita vai abordar um assunto que foi muito pedido pelas nossas telespectadoras. Muita gente tem dúvidas sobre lipoaspiração. Então a gente aproveita a oportunidade para fazer um programa sobre isso. Tire as suas dúvidas sobre a lipoaspiração. Em programas anteriores a gente já falou que o Brasil hoje é o segundo campeão mundial em cirurgias plásticas. E a lipoaspiração é uma cirurgia plástica. E muitas pessoas têm dúvidas, ouvem falar sobre pessoas que fizeram a cirurgia e se deram bem. Outras que não se deram tão bem. Então por isso a gente trouxe aqui uma grande especialista da área. A professora Margarete Férez. Boa tarde professora. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês esclarecendo todas essas dúvidas. Falando um pouquinho do que é a cirurgia plástica de lipoaspiração. É, a professora sabe que o nosso programa tem esse intuito, né? Trazer informação qualificada, informação clara, não só para os telespectadores, como pelos profissionais de estética, né? A professora Margarete Férez é fisioterapeuta, esteticista, especialista pelo programa de aprimoramento de departamento de cirurgia plástica, onde nós nos conhecemos que eu também fiz esse curso, né? Professora e supervisora da clínica do curso de graduação da Universidade em Bimorubi na parte de estética e atua há mais de 18 anos com procedimentos clínicos e pós-operatório. Por isso que a gente veio falar sobre realmente o pós-operatório de lipo, né? Professora, o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração, ela consiste em uma técnica de retirada de gordura em uma região localizada, né? Então, para isso existe somente a técnica que faz essa aspiração de gordura em regiões localizadas. Então, isso significa que a pessoa que tem aquela ideia que vai fazer uma lipo e vai perder 10 quilos? A lipoaspiração, ela não é indicada para o emagrecimento. Ela é indicada para a retirada de gorduras bem localizadas. Inclusive, existe aí uma normatização de no máximo 7% de retirada do peso corpóreo do paciente. Ok. E tem... a gente escuta muitos termos, né? Lipoaspiração, lipoescultura, hidrolipoaspiração. Você podia diferenciar pra gente esses... Lipoaspiração é a técnica de retirada. Então, é feita uma incisão, existe um aparelho que faz essa aspiração da gordura. A lipoescultura, ela também tem essa indicação de retirada de gordura, porém, essa gordura, ela é tratada, ela é purificada para ser reinjetada. Então, ela tem o objetivo de dar uma modelagem ao corpo onde precisa ser harmonioso, né? Então, retira de uma região onde tem mais e, de repente, para poder harmonizar esse formato, é reinjetado. A hidrolipoaspiração, ela consiste em retiradas de pequenas regiões somente. Então, assim, é feito mais uma anestesia local, então, para pequenas retiradas bem localizadas de gordura. Sempre bom lembrar que esse procedimento só pode ser feito por cirurgiões plásticas, né? Só por cirurgiões plásticas, especialistas, né? Que são da sociedade brasileira. Ok, porque não é qualquer um, porque como virou uma cirurgia... É. Qualquer um faz, né? A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no Brasil. É a primeira cirurgia mais realizada. Em segundo, vem a mama. Ah, aumento de mama. Em segundo, a cirurgia mais realizada no Brasil. Ok. Dentro desse procedimento que é feito, né, pelo cirurgião plástico, aonde o profissional de estética e de fisioterapia pode entrar? O profissional da estética e da fisioterapia, ele tanto entra no pré-operatório e no pós-operatório também. No pré-operatório, ele entra facilitando, depois, a aspiração dessa gordura, deixando essa gordura um pouco mais liquefeita. Ela pode diminuir também a quantidade de líquido extravasos, né? Ótimo. Então, isso diminuindo a quantidade de líquido facilita a retirada de gordura, fica uma retirada mais precisa. E também melhorando a microcirculação, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. A gente tem mais a tradição de atuar no pós-operatório, né? É isso que eu ia falar, né? Porque a pessoa, normalmente, nem o médico e nem o cliente, ele fica muito preocupado com o pré, mas olha a importância do pré-operatório, né? O pré-operatório facilita muito a recuperação, então diminui também o tempo de recuperação do pós-operatório. No pós-operatório, a gente tem uma atuação mais eficaz, mais visível, né? Digamos assim, porque você tem mais desconforto, mais dor, mais edema, então você consegue aliviar aquele mal-estar momentâneo. No pré-operatório, você não tem tanta essa sensação, né? É por isso que eu acho que o paciente procuram mais o pós, né? Mas facilita bastante. É, e sempre quando falam em cirurgia, né? Qualquer procedimento cirúrgico, principalmente plástico, todo mundo se interessa. E a gente fez uma enquete, né? E perguntou para as pessoas quais eram as maiores dúvidas. As maiores dúvidas são, tem dor no pós? Eu nunca realizei cirurgia plástica, mas já atendi tantas pessoas aspiradas, lipospiradas. Em 18 anos, né? Mas assim, existe um certo desconforto, existe também o limiar de dor, que é muito específico de cada pessoa, né? É uma cirurgia que causa, assim, um pouco de desconforto, mas seguindo todas aquelas orientações médicas ou do fisioterapeuta no pós-operatório, com o uso de malhas, né? Descanso, repouso, né? Tudo isso facilita bastante, né? A recuperação, diminui muito tempo de recuperação. E dependendo do seu objetivo, né? Você enxergando lá o resultado final, né? Que demora um tempinho, você vai ficar, né? Você seguindo isso, você vai ter um resultado bem satisfeito. E isso é importante. Então, a pessoa acha que vai sair da, vamos dizer, da maca cirúrgica perfeita, né? Eu sempre falo isso, né? As pessoas vão lá pra televisão, as artistas, e você vê, ah, ela fez, ela já tá maravilhosa, não sei o que. Só que ninguém enxerga o momento entre a cirurgia e aquele momento que a artista está se apresentando. Existe um longo trecho aqui nesse período, ninguém mostra, né? Mas é um período que existe, que requer, né? Muita concentração de quem foi submetido a malíquas. Muita disciplina também, né? Muita disciplina, porque você tem que cuidar da alimentação, da higiene, do curativo, da malha. A malha tem sempre que está sendo ajustada pra não ter depois as irregularidades cutâneas causadas pela entrada e saída da cânula, né? Outra pergunta também é a questão da cicatriz, como é que fica? Porque é uma cânula, então provavelmente é um corte pequeno, é isso? Isso, é um corte muito pequeno em lugares estratégicos. Essas cânulas hoje são muito modernas, né? Então elas causam pouquíssimas lesões e fazem grandes aspirações. Então assim, o desconforto da cânula hoje é bem diminuído por conta desse diâmetro e também do material da cânula, né? Mas causa sim uma cicatriz pequenininha pra poder ter a entrada dessa cânula, né? Lembrando que a lipoaspiração tem duas formas de ser realizada, né? Que é a tradicional, através da manual. E tem o vibrolipo, que é um outro aparelho também que faz os movimentos em hélice, né? E esse movimento diminui o esforço médico, faz maior retirada, porém causa um pouquinho de desconforto. Ah, ok. E ainda sobre esse assunto, a questão da fibrose, que eu acho que seria a maior preocupação, né? Porque a gente ouve falar mesmo, até como, nem como profissional, mas eu converso com uma amiga e falo e fez lipoaspiração e ficou uma fibrose. Eles nem usam esse termo, ficou um nó, ficou endurecido. Então eu queria realmente que você esclarecesse, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. A fibrose, ela é uma resposta cicatricial. Então a gente tá sempre preocupado com aquilo que a gente vê, né? Mas a cicatriz também acontece pra ter a união dos planos, né? O plano externo com o plano interno, né? Então assim, essa cicatriz, ela é fisiológica, porém quando ela sai, né? Ela perde um pouquinho essa ordem, ela passa a ser um módulo, né? Desorganizado e pra isso precisa de um cuidado especial pra que seja reorganizado. Então assim, faz parte do pós-operatório que haja a fibrose, mas ela tem que estar num momento controlado. Então a esteticista e a fisioterapeuta atuam nessa fase pra ter uma reorganização, o que não impede de isso continuar acontecendo, porque é um processo que tá em reparação. Então você vai lá... Até natural do próprio corpo, né? Exatamente. Então por um período, mais ou menos de 20 dias, ou até um pouquinho mais, pode continuar. Então você trata, ameniza, volta. Trata, ameniza, volta, até ter uma estabilidade dessa reparação. E falando um pouco sobre fibrosa, a gente vai fazer...